Fala galera do canal meu game antigo beleza com vocês olha aqui tá aqui de novo mais um Philips Odyssey esse aqui é do nosso amigo Fábio aqui de Curitiba ele achou o nosso canal entrou em contato com a gente por e-mail né meu game antigo arroba Hotmail.com Hotmail não desculpe meu game antigo arroba Outlook.com né perguntando se a gente faz manutenção em videogame antigo e tal ele tem alguns lá e mandou esse primeiro aqui ó o Philips Odyssey né veio com dois controles veio com uma fonte que não é original mas é uma fonte de qualidade até da época daquelas pesadona eu dei uma testadinha nele aqui tá ele tá funcionando porém numa das vezes que eu liguei apareceu aquela tela meio quadriculada assim meio bagunçada que às vezes acontece com esse cara que quando ele começa a dar umas pifada em alguns capacitores às vezes o chip de vídeo tá mais encaixado tá com oxidação então a gente vai abrir para ver como é que ele tá eu não dispara-fusei nada dele ainda tá só para vocês terem uma ideia do cuidado do Fábio olha olha aonde que veio esse videogame aqui ó veio numa caixona aqui galera deixa eu ver se aparece aí ó com plástico bolha até aquele saquinho de micro sílica aqui ó para evitar a umidade ó quando você guarda ele numa caixa é bom você ter isso aqui ó quando você compra equipamento eletrônico compra tênis importado vem esse saquinho aqui ó não joga de fora não cara guarda ele e põe dentro das caixas aqui porque daí isso aqui ajuda a absorver a umidade e não deixar uma falta no videogame isso aqui eu faço nos meus também tá então para você ver o zelo que ele tem pelo console aí ele me disse que tem outros aí também mas vamos começar por esse aqui ó a princípio que os controles assim eu não testei a jogabilidade não testei sim eu te sei não meu cartucho de interlagos aqui tá funcionando os dois controles tá ele só vai dar uma limpadinha neles aqui ó os cabos estão muito bons esse carro aqui tá bem molinho então isso quer dizer que ele foi ele guardado de uma maneira assim adequada ele não resseca né porque esses carros aqui ó se você deixa ele solto assim no ar ele pega ele resseca e fica quebradiço aqui não também molinhos muito bons mesmo tá a fonte aqui eu já falei o único porém aqui galera esse esse cabo aqui do rf aqui ó ele me parece ser um cabo de áudio tá mas eu vou abrir vamos ver como é que é porque tá muito molinho aqui ó parece que a malha dele ou é muito fina ou é um cabo de áudio que não é o adequado mas ele tá funcionando pelo rf eu vi que ele tá funcionando a gente vai fazer a manutenção é preventiva nele e também o avemote tá vamos virar ele aqui ó e como todos já sabem eu também já contei aqui no canal o videogame é da fitness mas os parafusos são fenda né coisa muito engraçada a cabeça não pegando a minha chave de fenda aqui ó ele tem três parafusos aqui no fundo parafuso de fenda galera tem que tomar cuidado porque a fenda que a chave escapa muito fácil tá se você tem que fazer uma força excessiva ou tá com pressa e tal ela escapa e você pode arranhar o seu console pode arranhar a placa com petrilha então tem que tomar cuidado com isso tá eu vou colocar essas parafusos aqui do lado e vamos abrir a tampa dele aqui ele não tem muito segredo tá ele é só grandão a carcaça tá boa não tem quebrado nada mas tem bastante sujeira né e melhorar aqui o ângulo da minha câmera aqui que ela tá meio ruimzinha é que assim é melhor tem bastante sujeira mas é muito legal né porque o videogame antigo né vamos ver é da placa menor já pode ser em dois modelos de placa tem uma grandona e tem essa menor essa aqui é melhor plaquinha de transcoder para o sistema paum brasileiro vou tirar tudo aqui a gente ver como é que tá essa placa aí se já tem algum mexido vamos ver por fora por baixo aqui ó parece não ter tá parece que tá tudo ok aí mas o lacre dele de fábrica já tá rompido não sei se foi aí ele tinha me falado que ele tinha trocado esse cabo aqui ó tá vendo aqui ó esse carro que não é original de original de que ele para fita só que é um carro que tá bastante oxidado então já era um cabo usado imagino eu então a gente vai mandar para mandar para o espaço esse cabo aí porque a gente vai fazer um avemode nele tá tirando aqui tudo aí embaixo depois eu pego bem soltou a placa aqui aqui ó agora a gente vai tirar aqui a conexão aqui da caixinha do rf ele ainda tá aqui com esses esparadrapos a conexão aqui do do plug de energia e os controles aqui também tem o do teclado esse flat aqui tem que tomar muito cuidado esse flat e daí a gente tira aqui dos controles aqui ó tem um deles aqui que o fio tá meio solto nós vamos averiguar deixa eu só dar uma olhada aqui ver o que que ele tá pegando ali quem se esse pulo dos controles aqui e tem um dos um dos controles aqui que o fio preto ali solto não sei se ele já tava meio solto se na hora que eu puxei aquele ele veio junto esse descontrole aqui também difícil de tirar ainda fazer uma alavanquinha aqui ó vou pegar ele pela lateral aqui ó parece que tá grudado aí soltou soltou beleza tá aqui a placa dele tem sujeira só aqui na entrada do cartucho porque o odyssey não tem nenhuma proteção contra a poeira então tudo entra aqui ó mas de resto a placa tá bonita tá não tem nenhum mexido todos os componentes me parecem ser originais e certinho e vamos trocar esse capacitor gigante aqui mas tem mais três aqui ó vamos trocar também e vamos fazer o avemode nele vamos dar uma limpada essa placa deixa ela brilhando beleza galera aí ó tá bonitão até a caixinha do rf caixinha do rf já vou sacar fora porque a gente não vai utilizá-la e deixar lá de fora aqui e aqui a conexão dos controles ela tá vendo aonde que ele parte ele parte bem aqui ó que já tá dando um sinal de partida aqui ó depois vou tirar umas fotos para você para mostrar deixa eu ver do outro ainda não mas o que que a gente faz nesse caso aqui como não partiu ele só partiu a capa preta aqui ó o que que a gente vai gente puxa esse cabo um pouco para dentro faz essa volta aqui um pouco maior e deixa um pedaço do cabo bom aqui para o lado de fora e não é o ideal a gente colocar um passar uma fita uma coisa assim para engrossar justamente essa parte aqui onde fica pegando fazer tipo um passa-cabo ali aqui porque senão esse cabo vai partir com o tempo e o resto aqui tá tudo certo e só vai limpar também basicamente só sujeirinha mas o videogame tá bonito beleza galera então agora eu vou tirando umas fotos do procedimento aí no final a gente volta para testar ele aí valeu bem vamos ver agora algumas fotos do console muito bonito ele tá bem conservado não tem um trincado na carcaça nada é a gente começa aí vendo aí os os fios dos controles tem um partidinho ali nós vamos puxar ele para dentro né e aí soltou um dos fios e outros controles acho que na hora que eu fui desmontar ele acaba soltando a gente vai reparar também tem um pouco sujeira normal para o console dessa época né mas ele tá bem conservado tá íntegro né então sujeira a gente limpa não está quebrado fica mais difícil aí agora sacando a placa do do gabinete é a placa grande a principal e depois aquela pequenininha ali do transcolder é uma placa dupla face muito bem construído essa é a plaquinha do transcolder é que faz a conversão do sinal para o M aí a parte de baixo da placa principal aquela fio zarada que a gente vê no lado direito é justamente a conexão com essa plaquinha aí no philips odyssey 2 que é esse modelo lá fora não tem essa plaquinha é já tem algum reparem no conector de energia a gente pode ver que tem umas trilhas aí que foram recompostas o conector de cartucho também tá com bastante sujeira a gente vai tentar limpar isso daí né aí tá o conector de energia ele tá um pouquinho desalinhado isso é uma coisa que me incomoda a gente vai realinhar aí tá olha como é que tá a situação depois que a gente tira o conector ali vamos fazer um retrabalho nessa área aí os capacitores eletrolíticos eles só tem quatro se não me engano é são quatro a gente vai trocar todos eles vamos colocar todos os novos inclusive aquele grandão lá então tá aí todos tudo que eu tirei da placa os capacitores a gente vai trocar por novo soquei tudo novo olha aí o a diferença aí do capacitor atual para o antigo né o laranja ali é o antigo grandão e o atual é o azul ali tem a mesma capacidade distância a mesma voltagem aí é tudo que vai voltar para o console os ali os soquetes novos ali o cabo de áudio vídeo e agora a gente vai começar a limpeza né começa a limpando ali os chips depois a placa principal né aí eu tô usando só álcool isopropílico para tirar mancha de fluxo de solda sujeira deixar ele bem limpinho aí para a gente poder montar novamente tá então a gente faz isso com uma escovinha de dente usada aí faz uma não força muito tá para não arrancar trilha nada e tá aí ó a placa limpinha né no processo ele de soldagem não foi danificado nenhuma trilha nenhuma ilha vocês podem ver aí ficou perfeito o serviço bem clean aí a parte de trás também né então isso é muito importante na hora de tirar os componentes a gente tem que usar um ferro de solda aí de o meu é que eu acho que tem 25 watts não precisa mais do que isso agora a gente vai para os controles esse é um controle um pouquinho chato de abrir ele apesar de ter só dois parafusos na parte de baixo na diagonal ali ó só tem dois mas essa parte central ali onde tem a alavanca ela tem ali um anel de pressão ali que você tem que tirar tá aí o detalhe do cabo eles vai tudo dobrado é do mundo outro tem bastante sujeira dentro deles né poeira entra bastante poeira nesse controle não tem como evitar esse aí como se fosse um guarda pó mas ele acaba espalhando a poeira para os lados ali então para você tirar isso daí ele tem um anel de pressão ali na asta que você tem que puxar ele com um alicate com cuidado é esse anelzinho aí ó se você quebrar esse anel aí meu já era o controle aí você tira ali aquela placa condutiva dele daquela placa ali é um sanduíche tá essa placa aí ó é um sanduíche tem contato em cima e em baixo ele tem ali umas trilhas e essa parte é do miolo ali ó que faz a jogabilidade da alavanca né tem essa molona aí uma coisa bem diferente do rótice mesmo e aí ó nas placas condutivas ele tinha um reforço de durex ali na parte do botão eu refiz esse reforço com uma fita adesiva também olha a outra placa como é que tava porque tem que ter esse reforço senão essa manta acaba furando tá então a gente tem que manter tem que fazer essa manutenção com uma certa frequência então depois de refeito limpo bonitinho a gente vai remontar os controles aí faz o processo inverso coloca as molas coloca aquele anel de pressão é difícil tirar esse anel hein galera mas é necessário e tá aí ó tudo pronto aí a gente vai agora montar no gabinete já colocando no gabinete pra gente fazer o teste do videogame e fala galerinha caral mijar também de volta com o nosso odyssey philips olha aqui bonitão aqui ó perfeitamente restaurado do nosso amigo fábio aqui de curitiba entrou em contato com a gente aí pelo e-mail meio game antigo arroba outlook.com e pediu pra gente dar um talento nesse odyssey ele tava funcionando de vez em quando dava aquela aquela imagem com caracteres estranhos aí até vou mostrar uma foto pra vocês aí como é que vai de vez em quando funcionava mas ele assim a rigor tava funcionando tá é o que que a gente fez esse console a gente fez uma restauração completa nele a gente trocou os capacitores fez o avemode fez aquela limpeza química da placa limpou por dentro e por fora ele deu uma geral nos dois controles tá vocês viram aí fotos dos controles tinha alguns durex ali para proteger o botão eu troquei essa proteção porque precisa ter essa proteção senão ele fura aquela película condutiva aí se furar aquela película tem que consertar com tinta de prata complica mais aí o serviço tá é também você não pode colocar um um eu coloco por exemplo eu coloquei um uma fita adesiva ali coloquei duas em cada botão você não pode colocar um negócio muito grosso também que senão ele não funciona tem que ser uma coisa sutil então esse tipo de manutenção de reparo no controle ali ele tem que ser periódico né de tempos em tempo se você joga muito esse videogame você precisa fazer isso senão você vai furar aquela película um dos controles também não tava indo para o lado a gente fez também um um ajuste nele ali agora tá funcionando perfeitamente tá eu tô aqui com meu cartucho de testes eu só tenho esse na verdade né que é o inter aquele padrão que vinha corte na época né que é o fórmula um o interlagos e o criptológico no caso aqui tá o criptológico onde você consegue digitar uma palavra para outra pessoa adivinhar eu vou começar então como a gente tá nesse jogo aqui vou começar aqui pelo teste do teclado beleza galera então vamos aqui ó vamos limpar limpar aqui ó vamos aqui o teclado numérico aqui ó 9 agora aqui as funções o sim e o não beleza depois tem as outras três técnicas aqui uma é limpa outra entra e outra reset então eu vou dar um limpa aqui e vamos agora para o teclado numérico só para a gente ver que todas as teclas estão funcionando perfeitamente esse videogame aqui é muito legal porque ele imita um computador né galera computadorzinho aí ele tem essa interação consegue escrever consegue fazer outras funções além dos joysticks né aí ó todas as teclas do teclado numérico estão funcionando perfeitamente também agora vamos ver os jogos então a gente dá um reset aqui aquela aquele sonzinho padrão aqui vamos aqui no primeiro jogo aqui aperto um é esse aqui então vou pegar aqui controle agora não sei porque o watch aqui é meio invertido às vezes acho que aquele lá que tá funcionando vamos ver aqui ó ó não é esse é outro ó vamos lá então esse controle aqui para frente acelera pra trás freia aí batia o botão aqui parece que não parece que não faz nada Vamos lá Esse aqui é o que ele chama de Fórmula 1 É meio arcaico, mas tudo bem, né? Combina com a idade do console Então, ele acelera, ele reduz Não deu nem tempo de mostrar ele reduzindo Ele reduz, ó Parou o carro Só que se para também, os caras vêm se olha em você, né? Beleza? Então, eu vou dar um reset aqui, ó Ele volta para o começo Vamos no 2, que é o Interlagos Interlagos é esse aqui Dá para jogar de 2, tá? Eu vou começar aqui com o Player 2 Então, vamos ver aqui Colocar 1 aqui, ó São 3 voltas Vamos lá Aqui, ó Se você não aperta o botão Ele fica nessa velocidade Tá? Agora, a hora que eu aperto, ó Ele acelera, tá vendo? Ele vai mais rápido Deixa eu completar uma volta com esse carro aqui Agora, eu vou testar o outro Vou testar esse aqui, ó Bora Ó, apertar o botão aqui, viu? Aqui, ó Ó, o problema vai mais rápido Esse aqui, se você bater nas bordas ali, né? No limite de pista Ele dá uma girada Quer ver, ó? Vou testar aqui para vocês, ó Ó, viu? Ele faz isso aqui, ó Vai falar Pô, eu bati aqui, ó Se eu bater de frente Ele faz isso, ó É uma porradona mesmo Agora, se eu pegar ele na diagonal aqui, ó Por exemplo, ó Ele roda Uma coisa acontece quando eu bato no meu oponente, ó Eu faço ele girar Olha que engraçado E eu também giro, ó Esse joguinho aqui para jogar de dois é bacana Aquele primeiro jogo lá eu achei muito legal Mas esse aqui é o Criptologic Vale o cartucho Terminou Beleza, galera? Tá aí mais um game restaurado Um Philips Odyssey Feito o Avemote Feita a restauração completa nele Foi uma manutenção preventiva, né? Ele vai durar Espero que dure aí Para o Fábio aí Mais ou pelo menos Mais uns 15 anos aí Sem dar problema, né? Então, se você gostou desse vídeo Dá um like aí Compartilha Comenta É muito importante que você comente o vídeo aí Para que tenham interações, né? O YouTube aí Ele classifica, assim, os vídeos com mais interações Tem uma certa relevância, né? Então, comenta o vídeo Ativa o sininho Se inscreve no canal antes Ativa o sininho para você saber Quando tem vídeo novo E até a próxima Tchau Tchau Tchau